É bom relembrar isso. E eu acho que essas músicas, assim, tem muito de fase, né? E agora, por exemplo, você tá entrando numa fase diferente. E é aqui que a gente para tudo. O que aconteceu? Porque hoje quem vai entrevistar sou eu. E você é a nossa convidada do Além do Rock! Sério? Sério? É óbvio. É mesmo? É claro. É mesmo? É isso. Tá pronta? Vamos lá? Tem que trocar de lugar? Bora? Bem amiga. Então tá. Que tropeza! Mano, vamos! Estamos no ar com mais um Além do Rock! Aí na sua casa, no seu celular, no seu fone de ouvido, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, que você pegou um trecho e achou a gente aí. É muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui, ainda mais sabendo que fechamos um ano de Além do Rock! Ai, que tudo! Ai, que tudo! Oi, eu vou falar. Existe uma responsa foda em cima disso, de manter um programa toda semana, ter uma constância. É um gol pra todos nós, né? Da produção, da produção, a equipe toda aqui e os nossos convidados que fizeram o programa acontecer sensacional. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, incrível. Ela tem um carisma absoluto. Sabe uma pessoa que você bate de cara, você já parece que é amiga faz anos já. E, além de tudo, ela é assessora de imprensa. Vamos bater um papo técnico aqui sobre assessoria de imprensa com vocês. Com vocês, Elo Ribas! Oi, gente! Ei! Que bom estar aqui, Guria. Elozinha maravilhosa. Ah, e aliás, ela é a minha assessora de imprensa. Você está fazendo toda a assessoria do lançamento de Simplifica, fazendo todos os releases, as coisas todas necessárias. E vamos falar sobre assessorias de imprensa. Assessoria de imprensa, que não é nada fácil, né? A gente tem que pensar num todo pro artista, como é que vai divulgar isso, é a marca dele, é a voz dele, enfim. Vocês representam a voz do artista na mídia, né? E se fizer alguma coisa, às vezes, causar aquele lance de gestão de crise, eu acho que é o que mais você precisa ter um assessor bom, né? Sim. Que ache uma saída praticamente um advogado, né? É, porque ali você tem que pensar que num texto, né, de imprensa, o que tem que ter nesse texto, né? Informações do artista, mais detalhes sobre o que está lançando no teu caso, né? Por exemplo, ter o histórico como artista, o que é a música pra você, o que você tem no histórico como artista e também o que vai ser lançado, né? O que é a Simplifica, por exemplo, né? É o que a gente tem feito agora e está indo com tudo. E também tem todo o lance de você saber exatamente a linguagem do artista, como se comunicar nos textos e mandar pra mídia. Tem que conhecer o artista, né? Sim. Ah, e eu posso falar com propriedade, né? Eu sou uma fã. Ah! Para com isso! Eu sou fã, né? Então, eu tenho o histórico que eu conheci a CW7, então... Desde quando? Desde quando? Ah, eu era adolescente, né? Estava ali no meu... Ah, e todo mundo fala isso. Todo mundo... Gente, mas assim, lembrem de um detalhe. Vocês, crianças, ok. Eu, criança também, tá? Não vai querer me colocar num patamar que... Tudo bem, eu já tinha meus vinhos de poucos anos ali, mas aí a gente finge que não. Ela é uma Avril Lavigne, né, gente? Ah! Não dá pra dizer. Nossa, queria. Ah, mas eu acompanho há muito tempo, né? Eu acho que veio numa leva dos emos, né? Eu também, eu era uma adolescente super emo, super apaixonadinha, tem toda aquela coisa que você se identifica com a música. Gosta de dar uma sofrida, mastigar um assunto. Mas que jovem que não gosta de fazer isso? A gente adulto faz isso e a gente tem que lutar pra parar de fazer isso, porque a vida vai acontecendo, né? Paralelamente, né? E a gente tem aquele remember, toda vez que você escuta aquela música, né? Você traz, assim, aquela época da adolescência, do quando você ouvia aquilo ali, quanto era gostoso. Que você não tinha compromisso, né? Que não tinha compromisso. O único compromisso era a escola. Sim. E encontrar os amigos. É uma delícia, né? Nossa, é uma fase boa, né? É muito gostoso. Muito bom relembrar isso. E eu acho que essas músicas, assim, tem muito de fase, né? E agora, por exemplo, você tá entrando numa fase diferente. E é aqui que a gente para tudo. O que aconteceu? Porque hoje quem vai entrevistar sou eu. E você é a nossa convidada do Além do Rock! Sérião? Sérião? É óbvio. É mesmo? É claro. É mesmo? É isso. Capaz. Pronto? Vai ter que trocar de lugar. Vamos lá? Tem que trocar de lugar? Bora? Bem amiga. Então tá. Ah! Que trofeça! Mano, vamos! Mano, essa eu não... Mano, trocar de lugar é legal! E agora? Nossa! E agora? Pronta? Já tinha sentado nessa cadeira? Não! E agora? É o seu momento. Tá, nossa, eu não tenho nem imagem de volta pra mim. Agora eu tô me sentindo muito perdida. Agora eu viro o cabelo, volta tudo. Eu tô me sentindo... Tá, vai, tá bom. Tô, eu fiquei um pouco ansiosa, realmente, nesse momento. Mas vai dar tudo certo. Ai, claro que vai. Vamos lá! Ai, obrigada pelo convite! Minha! Eu não vou falar teu sobrenome. Fala aí o seu sobrenome. Vitof. Muito mais fácil do que parece. Isso é muito importante, vai. A gente tem que falar como é que pronunciou teu sobrenome, porque vai estar em todos os lugares e as pessoas têm que saber pronunciar. Vitof. Se escreve W-I-C-T-H-O-F-F, mas fala V-I-T-O-F. Vitof. Muito mais fácil, né? É a culpa dessa minha geração antiga que fica inventando sobrenome estranho, mas é isso. Não é Miau. Não é Miau. O W é do Vitof. E todo mundo acha, né? Porque tem aquela coisa do gatinho. É, mas gente, por que eu ia usar Miau como um nome? Tô ficando louco. Às vezes chegam uns press kits lá em casa e daí falam, olá, Miau. Quem é Miau? Quem é Miau? Pegaram o arroba, só o arroba. Tipo isso. E aí, Mia, vamos contar então pro pessoal como é que tá sendo um ano de Além do Rock. Vamos começar pelo Além do Rock? Sim. Um ano de Além do Rock. Como foi pra você esse início e toda essa trajetória, né? Porque um ano é muito programa, né? São 52, produção? 52 episódios, né? Então, muita gente. Gente, eu tô chocada porque ela tá muito solta no programa e ela chegou aqui. Ela falou, ah, tô insegura pra fazer o programa e tal. Eu pensei, ah, não tem problema. Vamos desenrolar uns papos. Fiquei pensando nos papos que a gente ia ter. E agora ela tá toda, toda, botando a banca no arroba. Eu adoro. Amo. Isso vem, né? Isso aqui é por tudo na tua casa, né? Você me deixou à vontade. Ah, obrigada. O Além do Rock foi um projeto que veio do nada na minha vida. Assim, ele brotou na minha frente. Mas, por outro lado, eu acredito que seja uma junção de várias coisas que eu criei na minha vida. Quando eu era criança, eu tinha o desejo de ser apresentadora antes de ser cantora. Eu sempre quis ser apresentadora. Sempre quis. Eu via o Disney Cruise e coisas assim. E aí eu me colocava naquela posição de copiar o que o apresentador fazia. Daí eu implorava pros meus pais me filmarem com a câmera depois do trabalho deles. Tipo, pô, eu cheguei em casa. Tô cansada. Daí tem a pentelha da minha ali pedindo pra gravar. E aí eles me gravavam. Eu era VJ do meu programa. Criava umas coisas. E eu o dia inteiro pensando nisso. Em criar ideias. Em fazer roteiro de coisas e tal. E aí me veio a vontade de ser cantora. E daí eu seguia a música. Mas começou como apresentadora. MTV Influência? Influência da MTV, no caso? Não foi tanto, porque eu era muito criança. Eu ainda não consumia MTV. Eu consumia mais uns programas infantis. Mas quando eu tinha um apresentador, eu ficava tipo... Meu Deus! E aí... Isso sempre ficou guardado em mim. Daí em 2012, que eu já tava com a banda. Já tava acontecendo. Tava no auge lá. Eu fui jurada no programa do Raul Gil. Do Kids' Choice Awards. Kids' Choice Awards. É que eu acabei de ler o release. Na minha cabeça. Tá lindo. Do Jovens Talentos Kids. E foi um momento de apresentadora também um pouco ali. Porque eu falava, não cantava, né? Então eu dava a minha opinião. Eu falava. E eu falei... Putz, isso é legal, né? Tem um momento teu de fala ali. É, e eu tô falando a minha opinião. Isso é muito legal. Aí em 2018, 17, 18 também, eu fui jurada lá no programa com... Quem sabe canta, que daí era adultos e tal. E é uma coisa que eu me dou bem quando eu falo e tal. Eu gosto dessa energia, assim, de... De tá gravando, de tá, sabe? E aí isso sempre ficou guardado numa gavetinha, assim. Sabe? Daí eu fui trabalhar com uma atriz também, que era um sonho de criança também. Que muita gente não sabe também, tem esse detalhe, né? Tem muita gente que não sabe de... De minha atriz. É, exatamente. Mas a gente vai falar sobre... Mas é uma parada que eu fui até um estágio que eu gostaria de estar como atriz e percebi que não era aquilo que eu queria. E aí surgiu o Além do Rock, o Jeff, o diretor do Além do Rock, pediu... Tava com o projeto já há uns anos e não tinha colocado em prática. Não imaginava um apresentador, um apresentador, mas tinha a ideia do projeto. Tinha tudo montado, o estúdio montado. Até que a gente se conheceu aqui, através do Caio, que é meu empresário. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer o Além do Rock, sabe? E foi assim, uma semana a gente decidiu, na semana seguinte a gente já tava gravando. Então foi tudo muito rápido. E desde aquele primeiro dia gravando, a gente não parou mais de soltar os episódios. E eu consigo exercitar esse lado meu que eu adoro, que é de apresentadora. E é um momento também de relax da minha cabeça em relação à música. Porque trabalhar com música é 24 horas por dia. E aí quando eu tô aqui, eu consigo me desligar um pouco disso e focar em outras coisas que eu gosto também, sabe? E conhecer as histórias da galera que vem, eu acho incrível. Eu aprendi um monte nesse ano, todo que passou. Eu aprendi como se portar, como não se portar. O que falar, o que não falar. Então foi uma escola, assim. Eu tinha episódios que fluíam maravilhosamente bem. Tinha episódios que eu ficava, meu Deus do céu, faltam 50 minutos pro programa acabar. E parece que já foi duas horas e meia de programa. Eu fico pensando nisso, qual o desafio, né? Porque é um desafio que você tá lidando com pessoas que você tem um pouco de noção, porque você estuda as pessoas antes, né? Mas ao mesmo tempo é aquilo. Um assunto vai te levando ao outro, né? E se não tem assunto, e aí o que você faz, né? Exato. Daí a cabeça funciona um milhão de vezes mais rápido, porque você precisa pensar em segurar o programa no ar, né? Você tem que segurar a atenção da galera. Você não pode, tipo, ah, legal, então. Você não pode fazer isso, né? Porque você que tá no comando, né? Exato. Daí meu cérebro divide em dois. Eu tô ouvindo o que a pessoa tá falando pra interagir com a resposta da pessoa. E já tô criando uma próxima pergunta, caso ela encerre a qualquer momento a história dela. E eu já puxo, assim, sabe? Então exige mais. Eu saio muito mais cansada. Mas é um aprendizado enorme pra mim. Sim. Deixa eu falar uma coisa em off, assim. Que tinha um episódio, que acho que era o terceiro episódio e tal, do dia. E eu sempre vou, eu sempre faço xixi todas as vezes, antes e depois, porque eu sou bexiguinha. Então eu tenho que fazer, senão já era. E aí, num dia, entrou o convidado já de cara com o outro, e ele já tava ali. E eu acho chato, assim, deixar o convidado esperando. Ele já tá com a energia de gravada e vai que esfria, sabe? E aí, eu não fui fazer xixi nesse dia. E aí, eu tava com o celular do lado. E era, tipo, sei lá, nove horas da noite que começou a gravação. Ia até às dez. Aí, deu nove e cinco. Veio uma vontade desgraçada de mijar. Mas um negócio absurdo. E eu pensei, tá, eu tenho duas opções. Ou eu peço licença pro convidado, com o risco de perder o flow do programa, e faço xixi e volto. Que não era um convidado, assim, que se importaria com essa situação. Mas é um convidado, pô, né? Tá gravando ali e tal. Ou eu poderia usar isso como um teste. Se eu tivesse num programa de uma TV aberta, ao vivo, e me desse vontade de fazer xixi, como que eu lidaria com isso, sabe? Daí, eu pensei, cara, não, eu vou fingir que eu tô num programa e vou ver como é que eu reajo. Se eu aguento. Quanto tempo que dura isso? Se eu não vou chorar, sei lá. Ou se eu não vou parar o ar e na calça. Eu já faria, dá licença só um pouquinho, por favor. É que realmente não dá pra segurar. É. E aí, eu pensei, não, eu vou segurar. Vou segurar. Vamos ver o que que acontece. O programa acabou 10h40. Mentira. Passaram 10 minutos. Como foi? E aí, isso que terminou a gravação, a gente ainda ficou conversando com o convidado. Mas passou. Passou, passou. Tipo, consegui recolher o xixi de volta pro meu sangue, tá ligado? Ele voltou. E aí, eu falei, segura a onda aí, pô. É um controle mental que você tem que ter. É. E daí, eu consegui fazer o programa, ele rendeu mais do que o horário, então a gente deixa, né? Quando tá rendendo forte, assim, a gente deixa passar um pouco. Não foi. Não, foi um que foi bem bom e que atrasou. Não sei. Foi, 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 não foi demorando, não. Não foi tão, tão longe. Porque você passou uns minutos lá no programa e eu segurei ela. Se fosse o do Madu, eu teria levantado na hora. Você acha? Eu teria falado, Madu, vai, vai pra aquele lugar lá e eu vou lá pra mijar. E você fica esperando aí, seu arrombado. Entendeu? Ele foi no meio do programa. Ele foi no meio do programa. Ah, então acontece. Mas, então, é isso. Eu, eu fico muito focada no trabalho, né? Não posso perder em momento algum a linha de raciocínio. Não posso desconcentrar. Uhum. Então, exige bastante, mas é um baita exercício mental de raciocínio rápido, sabe? Eu gosto muito de fazer o Além do Rock. Ai, que delícia. E qual convidado que, assim, mais te marcou? Não sei se... Ou um dos mais... Ou top 3. O que você prefere? É... Eu acredito que o episódio do Mi, do Glória, foi um episódio que me marcou bastante, porque foi um episódio... Eu tinha assistido vários episódios que ele participou de vários podcasts, com a intenção de não repetir tanto o mesmo assunto, passar uma ideia diferente das coisas, né? Pra galera. E acabou que esse podcast a gente levou pra um lado muito pessoal. Sabe? Então, o Mi se abriu muito nesse podcast. Falou de coisas que ele nunca tinha falado em público. Então, foi muito interessante ter visto o Mi, que já é um cara consagrado na mídia. E se abrir dessa forma no podcast, eu achei que foi incrível. Ai, que legal. Teve também o Bidezão, que é um cara super gente boa. Ele chegou aqui bem fechado. Ele tava tímido, tava mais introspectivo, tava falando de uma forma mais séria, assim, e tal. Tava difícil de acessar, sabe? E aí, chegou uma hora que a gente foi quebrando, 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 e ele acabou até se emocionando no episódio. Bastante. Ele se abriu horrores, assim, no final. E foi um negócio que me mexeu, mexeu muito comigo, assim, sabe? Que fez a diferença. Eu olhei e falei, caramba, que legal que as pessoas conseguem se sentir à vontade no programa dessa forma, né? E acho que é isso. Todos os episódios têm uma coisa especial. Sua particularidade, né? Todos eles têm. Ou que foram... Ah, a gente cuida pra não ser tão redundante, ou a gente começou de um jeito, terminou de outro, isso foi interessante. Então, várias coisas aí fazem cada episódio ser um episódio top. E como é que você se prepara, Mia? Pensando assim, acho que quem tá assistindo, ou quem escuta, ou quem até não conhece muito do bastidor de um podcast, né? Como é que você se prepara, geralmente, assim? Eu tenho um momento de relaxar da música, mas, ao mesmo tempo, você tem que se concentrar, tem que pesquisar sobre o personagem, o personagem, né? O convidado. O que é um personagem também, né? É, o que é um personagem. Então, como é que você faz essa preparação? Como é que é a escolha dessas pessoas? Geralmente, não em todos, mas geralmente, como é que é feito isso? Acho que é uma curiosidade legal, né? Pra trazer pro pessoal. Eu faço academia todos os dias. Eu faço bastante musculação. Ela é fítica, ela. Eu sou. Por obrigação. Pra aguentar a vida. E aí, eu faço muito aeróbico pós-musculação. E é um momento no dia que ocupa bem. Um tempo de umas duas horas e meia do meu dia de treino. Então, é um momento ali grande, né? Que eu não costumo ficar tão à toa. Eu não uso só pra treinar. Então, é nesses momentos exatamente que eu coloco o podcast dos artistas que vão, que eu fico ouvindo, fico prestando atenção enquanto eu tô treinando. Daí, eu tô na esteira correndo, eu tô assistindo o vídeo do artista, tô vendo o clipe dele, tô vendo o show ao vivo. E é nesses momentos que eu separo. Claro que, às vezes, quando tem três episódios no dia, e no dia seguinte tem mais três... Aliás, saudades. Aí, eu tenho que pegar uma parte do meu dia à tarde. Um dia, assim, que eu tô resolvendo coisas, mas tô ali ouvindo. Tô sempre... Tipo, podcast surgiu, às vezes surge no dia a gravação. E aí, eu penso, tá, como é que eu vou me preparar? Eu, enquanto tô me maquiando, me arrumando, arrumando meu cabelo, tá ali o celular passando o vídeo da galera. E daí, eu fico me memorizando na minha cabeça. Daí, eu vou perguntando e vou puxando uma coisa na outra, assim. E vida que segue. Ai, que delícia. É uma preparação que, assim, é quase jornalística também, né? Se for parar pra pensar, né? Sim, porque você tem que falar pautas relevantes. E você não pode falar o que já todo mundo já sabe. Porque daí é... Que é muito comum, né? Tem podcast que eu vejo que entrevista as pessoas e sempre tocam nos mesmos pontos, né? Então, assim... É, é chato. É, todo mundo já sabe sobre aquele assunto. Não tem necessidade. Tipo, o Japinha, que era a batera do CPM22. E hoje, ele é do Dinossauros e faz o rolê solo dele também, por ser um baterista consagrado. Ele se envolveu em várias polêmicas, inclusive, que resultou a saída dele no CPM22, na época. E aí, todo podcast fala as mesmas coisas. E ele responde as mesmas coisas, porque as perguntas são as mesmas. E eu pensei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu nem vou falar sobre isso, tá ligado? Eu vou falar sobre umas paradas completamente aleatórias sobre o que cerca a vida dele. Para as pessoas conhecerem mais ele como artista. E não ficar só... Oh, mas e daí? E acabou que ele mesmo trouxe o assunto no podcast e a gente abordou de uma forma completamente diferente das que ele deu a entrevista. Porque daí era ele falando, ele puxando o que ele queria expor e não respondendo uma pergunta. Então, são coisas, assim, que são interessantes que acontecem também, sabe? É, imagina. E daí, na hora, eu tô ouvindo a pessoa e eu tô tipo, meu Deus do céu. Tu tá sabendo de coisas do sync, né? Nossa, sério? Mentira. É o outro lado, né? Eu não digo assim. É, muito legal, assim. Porque eu acho que todo mundo... Eu, pelo menos, fico muito curiosa do bastidor de tudo. Bastidor de um podcast, bastidor de um filme. Como é que é feita essa produção e tudo mais, né? Então, acho que trazer um pouquinho disso, que faz parte da rotina de vocês que estão na produção há um ano fazendo isso, né? Então, é legal trazer isso também. E dentro dessa construção do podcast, assim, você foi deixando o podcast do seu jeito, né? Do seu jeito de trazer isso, se aprimorando e trazendo coisas relevantes e se identificando cada vez mais você como apresentadora mesmo, né? Sim, eu também fui me conhecendo, né? Como apresentadora. Tudo foi um grande teste no começo. A gente, né? A gente passou por altas. Mas tudo deu certo. Mas, assim, sempre... Eu também tava pisando em território desconhecido, sabe? Eu não tinha... Ah, eu gostava de fazer, sabia fazer, mas eu não tinha experiência. Não sabia... E tudo que é novo, dá um friozinho na barriga diferente. E também tem a questão do horário, de saber lidar com o assunto em cima de um horário. Sabe quando você faz... Faça uma redação com 412 palavras. Aí você fica, cara, como é que eu vou pensar? 412 palavras. Você não tem que pensar antes, quando você fala... Não, você vai construindo um pouquinho ali e daí vai afunilando o raciocínio quando vai acabando, né? Você tem pouco tempo, velho. No caso de vocês aqui, uma média de uma hora, uma hora e meia. É, uma hora e quando passa, passa um pouco só, não passa muito, porque a gente também tem esse padrão, assim, de programa, né? De tempo. Mas é uma coisa que eu sempre levo um pouco mais pro lado do humor, quero saber mais de perguntas que não são tão óbvias. e também... É toda uma parada, assim, que eu não quero que o podcast, além do rock, seja conhecido como um podcast que a pessoa tenha receio de ir. Uhum. Sabe? Tipo, por exemplo, eu teria receio de ir em alguns podcasts hoje, mas iria, iria, com certeza. Mas você fica meio, tipo... O que vão abordar, né? O que vão falar? Como é que vão trazer os temas? Vamos gravar o programa do Silvio Santos. Mano, tem toda uma burocracia. É, tem uma reunião antes com a produção pra dizer o que pode, o que não pode fazer. É, como agir perante o Silvio, como falar com ele. Tem um monte de coisa que é um protocolo que tem que ser cumprido. Então, você vai usando essas coisas a seu favor, né? Esses conhecimentos. Então, o nosso protocolo é não fazer o artista se sentir desconfortável. Até porque a gente sempre fala, o programa é gravado justamente com esse objetivo. A pessoa falou alguma besteira, se sentiu mal, achou que fez cagada. Isso já aconteceu. A gente edita e não põe pro ar, porque nosso objetivo é não usar o cancelamento como engajamento. Então, ah, a gente anda mais devagar com isso? Anda, mas pelo menos a gente cria um caminho sem buraco, sabe? Acho mais honesto até pro próprio artista, porque é um momento que a gente abre pro artista se manifestar sem guarda. Pra ele baixar a guarda e falar o que ele quer falar. Se ele já sabe que a gente vai usar qualquer vírgula pra se promover, o cara não vai falar o que a gente quer ouvir, entendeu? E a gente nem faz isso mesmo, sabe? Então, é mais ou menos isso. E o Além do Rock tem muito essa questão de trazer artistas locais também, né? Então, dar visibilidade não só pra artistas grandes, né? Pra bandas também, mas trazer muito dos músicos de Curitiba, enfim, que tem essa... Que não teriam, talvez, um canal de divulgação tão legal pra trazer a sua música, a sua história. E vocês têm essa abertura e têm como trazer isso e mostrar a eles, né? Pra as pessoas conhecerem. Cara, pode ser clichê até o que eu vou falar a respeito disso, mas é muito verdade. Quando você tá no começo, ninguém quer abrir espaço pra você. É tipo, você tá atrás do seu primeiro emprego, mas precisa ter experiência, ó. Sabe? Não faz o menor sentido. Então, eu percebo quando tem um sangue no olho de uma banda querendo fazer acontecer, esforçados, que tem material, mas não tem um público ainda que tenha relevância, mas tá afim de fazer alguma coisa pra gerar um conteúdo pra começar a ter esse público, a gente abre as portas sempre. Claro, existe uma curadoria também no nosso trabalho pra não vir uma banda que, pô, não dá pra vir uma banda que nem sabe se é isso que quer, sabe chegar aqui e falar, Ah, mas é que na verdade a música é meu plano B, né? Porque, ah, então velho, então não é pra você o podcast, sabe? Então, o podcast é justamente pra ajudar a criar conteúdo pra esses artistas começarem a se vender, contar uma história relevante. O artista tem que saber também a hora de falar, sabe? Não é porque surge um convite que a pessoa tem que aceitar ou tem que se enfiar em tudo quanto é coisa. Você tem que ter um assunto relevante, você tem que ter alguma coisa acontecendo, você tem que ter um lançamento engatilhado, senão qualquer coisa vezes zero é zero, o podcast não vai te dar nada se você não tem nada pra dar de volta, sabe? Então tem que ter esse pensamento também dos próprios artistas, né? De pensar assim, ah, vou aparecer na Globo e vou ficar famoso. Não, velho, não vai. Não tem, não é assim que funciona. Não, assim, tem que ter um... A pessoa vai te conhecer, ela vai criar um interesse pelas histórias que você vai contar, vai atrás e tem que ver alguma coisa ali que seja relevante. Sim, porque vai além daquilo ali, né? Vai ter um arroba, vai estar lá, então. São vários caminhos pra pessoa... Mas quem é esperto já pega o podcast no dia seguinte, tá soltando o corte, tá fazendo as coisas, tá fazendo virar o produto. Aproveitar a imagem que tá tendo. E tem artista que se pá nem posta quando você vai pro ar e você fica tipo, ah, então vai te catar. Qual foi a relevância que você trouxe? É, vai, então essa é a tua relevância, agora eu já sei, agora eu conheço você, sei que tua relevância é zero, então vida que segue. Também tem isso, eu conheço a história de todo mundo já. É, e a tua tá chegando aqui pra marcar de um jeito diferente a música, né? Vamos falar um pouquinho do lançamento da sua música, seu single, Simplifica, vem com tudo. Simplifica é doido porque foi uma música que eu fiz já faz mais de ano que eu fiz ela, foi a primeira música do meu projeto a ser aprovada, depois vieram mais nove, então é um trabalho longo, foram 118 músicas no total, em composição, pra chegar nessas. É muita música, todo dia é muito trabalho, muitos não, né? Porque pra compor uma música você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe como é que você vai criar uma música, se você vai criar uma música, se a música vai ser boa, se a música vai ser uma merda, se você vai ficar bem com isso, se você vai ficar mal com isso. Então é meio que um, ok, eu me assumo entrar num lugar de risco pra ver o que acontece. Sim. Porque eu também quando eu não acerto, eu fico muito mal, eu vivo o luto do erro, assim, sabe? Mas eu aprendi a lidar um pouco com isso com mais facilidade pela quantidade de erros que eu tenho cometido, né? Com a quantidade de trabalho, quanto mais você trabalha, mais erros você comete. E você começou muito cedo, né, Mia, tua carreira, assim, então... Aham. É, eu comecei a compor com oito anos, e aí eu compunha na aula do colégio. É uma vida. E aí eu compus pro CW7, que eram músicas mais teenagers, né? Era um raciocínio mais direto, assim, né? Mais rock'n'roll, mais um refrão, assim, na, na. E aí, pra te sair disso, dessa linguagem, pra encontrar minha linguagem solo, foram anos de trabalho, de composição. Não, não é isso ainda. Não, não é isso ainda. Não é isso ainda. Daí lança uma coisa, é, não é isso ainda. Não é isso ainda. Hoje eu sei que é isso aqui. Se vai dar boa, perfeito, ótimo. Se não der boa, não tenho mais nada pra fazer, porque realmente é o trabalho que eu tenho pra apresentar. E eu tô muito segura em relação a isso, sabe? Tipo, tá muito bem pensado, muito bem programado, muito bem direcionado. E é a minha cartada do meu primeiro álbum. Se nada acontecer, que é uma possibilidade, é. Se nada acontecer, eu vou pro segundo, entendeu? E se nada acontecer, eu vou pro terceiro. Mas se acontecer agora, melhor ainda. O trabalho é o mesmo, continua da mesma forma. O segundo vai vir, o terceiro vai vir, o trabalho da próxima música vai vir, ou os não das próximas que eu compor vão vir. É o caminho do artista, né? Não tem como acertar sempre também, nem tudo dá certo. Mas ao mesmo tempo, você tem essa consciência, né? Eu não tenho um deslumbre mais, sabe? Com a parada de que, tipo, nossa, não vejo a hora de lançar minha música, porque daí minha vida vai mudar. Não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Trabalho atrás de trabalho, pensando atrás, indo pra academia todo dia. Sabe? Tipo, coisas que não vão mudar. Claro, vai ficar mais atarefado, vai ser mais corrido. Já está sendo. Então, assim, não é algo que vai, tipo, não tô esperando algo acontecer pra acontecer. Não, já tá acontecendo. O trabalho já tá rolando. Já tô indo pra São Paulo direto. Já tô dormindo pouco. Já tô fazendo um monte de coisa. Então, é só uma continuidade do... Uma consequência do trabalho. Mas quando você mira na consequência, você não faz o que tem que ser feito. Então, eu tô muito neutra em relação a isso. Tô feliz que estão aparecendo os hates. Porque... Sempre tem. Tô furando a bolha, né? Isso é bom. Porque todos os fãs que são meus fãs, eles vão adorar o que eu faço, né? Exatamente. Conquistar novos também. Porque tem muita gente que talvez não conhecia o CW7 e tá vendo você só como a minha, que tá sendo lançada no single, né? E essa galera também... Pô, eu quero muito que essa galera chegue até mim, né? E também as pessoas que já são meus fãs, também não falando de uma forma que sou e pejorativamente, que eu falei assim, ah, eles vão gostar do que eu faço. Não é isso. Mas eles sabem que o que eu faço, eu faço pensando muito. Que não é qualquer loucura. Que é um projeto. Que é um pensamento, um processo pra criar aquilo. Então já vem um respeito deles em relação a isso, pra eles gostarem do que eu faço. Não é uma parada assim, macaco gosta, macaco come, macaco não é isso, né? Não, não. Mas também eu gosto de pensar que esse trabalho vai me levar pra um lugar onde eu não tenho essa segurança de fãs. É um desafio diferente. Exato. E que é bom. É bom porque todo artista tem isso. Se você não tem, é porque você tá protegido na sua bolha, no seu meio já conquistado. E aí qual é a graça, né? Acho que chega um momento que você vai querer uma coisa diferente, né? E até a gente tava conversando há um tempo atrás sobre isso, né? E tá tudo bem você querer fazer alguma coisa diferente. Tá tudo bem você querer mudar o teu estilo musical. E explorar isso. Porque você é uma artista multifacetada, né? Então você faz um pouquinho de tudo. Além de compositora, você toca. E assim, eu não tenho como fugir muito do trabalho que eu sempre fiz porque é a mesma pessoa que tá compondo. Sim. Então não é como se eu tivesse abandonado o rock e indo pro caipira. Indo pro, sei lá, pro tecno. São estilos que estão juntos, né? É, o pop tá beijando o pop rock ali, né? Eles estão juntos. As melodias, as construções, tudo. Tem guitarras no meu álbum também. O meu show ao vivo, ele é bem rock and roll, né? Ele tem um punch muito forte de guitarra, de baixo, de batera. Mas, assim, eu tô bem sossegada, eu tô bem confiante no meu trampo. Sei que vai ter muita gente que vai falar que eu tô fazendo besteira. Mas, assim, tudo bem também, sabe? É um ponto de vista fora o meu. E eu preciso ouvir também, sabe? E também já ia amadurecer com tudo isso pra aproveitar pra já firmar o segundo álbum. Porque vocês não viram o primeiro álbum ainda, mas eu já ouvi o primeiro álbum um milhão de vezes. Pra mim, o primeiro álbum já foi. Agora, minha cabeça vai pro segundo, sabe? Então, assim, tô trabalhando o primeiro, mas a minha cabeça, o meu interno, já está mirado no segundo álbum. Já tô pensando na ideia de leitura, no que eu quero passar, na construção. Se lexou das músicas. O meu storytelling desse primeiro álbum tá criado, já sei a história, o começo, o meio e o fim. Já sei pra onde que eu vou levar todas as coisas. Já tá tudo na minha cabeça. Tá tudo feito já. Então, agora eu preciso ir pro próximo. E aí, que foi muito difícil pra você escolher essas primeiras músicas do álbum, porque é o seu álbum de lançamento, né? Então, assim, eu imagino que dentro das suas 118 músicas, selecionar aquelas específicas deve dar um apertinho, assim, de deixar algumas de fora. Mas não de fora, porque tem possibilidades, né? Cara, mas eu vou falar bem a verdade, assim. Não ficou muita música boa de fora. É isso que ela acha. Porque eu escutava e falava, ah, não, não, isso tá muito ruim. Daí, eu componho a outra, escutava no dia seguinte, falava, meu Deus, onde que eu tô com a cabeça? Daí, componho uma, escutava no dia seguinte, tá, essa é boa, essa é top, hein? Aí, tirava uma onda no carro, ouvindo música alta, sabe? Tipo, já visualizava as coisas. Aí, mandava pro Mainar, que é o diretor artístico, e ele escutava e falava, não, não, né? Isso aqui não. Aquele, aquela puxada de tapete básico, assim. Aí, eu ficava apontada, eu tô enferrujada. Daí, entrava numa bad. Eu não consigo mais. Eu nunca soube o que eu fiz. Aí, tudo foi uma grande coincidência. Porque eu enganei todos à minha volta. Eu sou uma fraude. É aquilo que você auto-sabota quando você se coloca assim, né? Porque você tá muito... Você tá muito... Quando você compõe uma música, pensa que você tá fazendo uma... Uma sessão de fotos pelada. Aham. E tá cheia de gente no estúdio te olhando. E você tem que fazer a sessão de fotos peladona. E, assim, fica bonita. Tipo, fazer pose e tudo. Tipo, completamente desprendida. Esse é o sentimento quando eu coloco uma música nova pra alguém ouvir e julgar, entendeu? Eu me sinto nua. Então, o que você fizer aí... Tá exposto, entendeu? Tipo, então, o meu... O meu diretor, ele é muito preto no branco. E eu até gosto disso, sabe? Porque se chega uma pessoa e fala assim, olha, essa música é boa, mas eu não sei se ela é uma boa, sabe? Dá vontade de bater na pessoa. Qual é o tema? O sistema tá identificando com a pessoa, se aquilo tá fazendo sentido. Eu falo pra você, você dá um pedalo, assim, sabe? De subir o cabelo, assim. E falar, mano, não é assim, sabe? Fala de uma vez que dói menos. Não vem me cortar devagar, sabe? Vai, fala sério. Não, essa música tá ruim. Pronto. É só isso que eu preciso saber. Aí eu vou digerir algumas horas, se tá ruim, vou ficar mal. Sim, óbvio. Já fiz muita terapia pra não ficar, não consigo. Ainda. E aí... Processo. E aí, depois, no dia seguinte, eu vou escutar a música, eu entendo exatamente por que ela foi ruim, por que ela não foi aprovada, o que que tava errado. E eu acho, escuto, meu Deus, como que eu não vi que tava ruim. São críticas construtivas, né? Eu acho que tudo que te acrescenta pode... Exato. Ser bom, né? Mesmo que seja... Falando que não tá legal, alguma coisa assim. E outra, eu também não tô aqui pra acertar todas. Eu já sei que o processo não é esse. Já sei que as coisas não são assim. Já entendi faz muitos anos que o erro faz parte do processo de acerto. Então, eu super aceito o erro, sem problema algum, assim. O que eu não aceito é perder tempo com o erro. E isso eu fico louca. Fico louca. Quando eu vejo que todo mundo já sabia que tava errado, e ninguém falou, e depois... Sabe? Depois fala, pois é, mas é... Aham, deixou passar, podia ter falado, ter mudado o caminho. Isso eu não gosto. Então, assim, se tem alguma coisa errada, fale já, na hora, pra eu não perder tempo. A perda de tempo na minha cabeça é algo que me machuca, assim. E Simplifica traz o quê pra você? O que representa o Simplifica pra você? Como cantora, como compositora, como porta de entrada nesse novo álbum, nesse seu primeiro álbum solo? Como é que é pra você? O que é o Simplifica pra você? Simplifica é uma música que, pra mim, emite coragem. Não pela letra, não pelo instrumental, não pela música em si, mas pelo momento que ela foi feita, que ela foi criada. Porque foi num momento de muita... Cara, eu me decidi do que eu queria naquele momento. Eu bati de frente com o Mainar, que tá comigo no projeto. Eu falei, você tem que trabalhar comigo, eu confio no seu trabalho, você tem que trabalhar comigo, sabe? Tipo, eu falei pra ele que ele tinha que trabalhar comigo, sabe? E ele aceitou. Ele falou, cara, eu acreditei em você, eu acredito em você. Então, faça as músicas e vamos ouvindo. E aí, depois disso, eu fiz Simplifica, sabe? Então, a Simplifica é um símbolo disso, de uma coragem que eu tive pra tomar as rédeas da minha vida e fazer a coisa acontecer de uma vez. E não ficar perdendo tempo, como eu disse, né? A perda de tempo com coisas que eu só tava patinando. Então, eu foquei, eu falei, tá, beleza. Agora eu vou fazer um álbum conceituado nesses termos aqui, dessa forma, e vai demorar o tempo que for. Tanto que Simplifica tá pronto, como eu disse, é mais de um ano. O clipe também, já tá fazendo aniversário, o clipe nem lançou. Eu já nem aguento mais ver o clipe, ouvir a música. Eu tô ouvindo o meu álbum, eu pulo, Simplifica. Porque eu já tô ouvindo ela por 70 anos. A gente já sabe de trás pra frente. Mentira, é que agora ela tem um gostinho diferente, porque ela é número um do álbum. Daí, quando começa, eu... Ai, vai vir o álbum inteiro, então vamos lá. Daí eu escuto. Mas ela tem essa representação pra mim, de um pontapé inicial pra um novo momento da minha vida. Então, eu sinto essa força nela, sabe? Lembro exatamente da hora que eu compus ela, como eu compus ela, a velocidade que ela demorou pra ser composta. Ela foi uma música fácil de ser escrita. Ela não me... Tipo, o quê? Meia hora que eu sentei ali pra fazer e fiz ela. E, simples assim, mandei, foi aprovada na hora. E aí, eu tô... Daí, eu fui seguindo. E aí, com muitos erros... Você sabia que tava no caminho certo. Mas a primeira que precisava ser pra firmar o meu novo projeto... Tinha que ser. Ela aconteceu e foi essa. E ela foi escolhida pra ser a número um por questões óbvias. E vem aí, Simplifica. Vem aí, Simplifica. Então, vamos bem. Ah, mas peraí. Eu preciso contar um negócio. Conta. É a história de uma amiga minha, Simplifica. Ah, é? Porque... Sempre tem uma história que vira uma música. Ou que tem potencial pra virar música. É, porque o que que aconteceu? Eu tava sem... Que eu sempre falo. Quando você tá num relacionamento saudável, você não tem inspiração. Aham. Você não tem o que falar. Você não fala nada. Você só vive. Você não tá sofrendo. E aí, eu pensei. Cara, eu preciso de fontes, né? Fontes. E aí, minha amiga me mandou uma mensagem naquele dia. E falou assim. Ai, amiga, vamos sair, tomar um drink, não sei o quê. Deixa eu conversar e tal. Eu falei... Vem que vem história. E aí, eu trezei. Vem meu bloquinho de notas, minha canetinha. E falei, vamos conversar. E ela me contou que ela tava saindo com um cara que o cara era muito legal. Que ele era gente boa. Tratava ela bem. Mandava mensagem pra ela direto. Perguntava do dia dela e não sei o quê, não sei o quê. Só que, assim... Ficava... Enrolando. Ficava muito, mas se viu um pouco. Aham. E ela falou, porra, mas não pode ser, pira da minha cabeça, porque, cara, o cara é louco, então. Só se for. Daí, eu... Deixa eu ver as mensagens. Mas eu olhei... Cara, não aparenta ser jogo. Só se ele for um psicopata. Aham. Né? E eu acho que ele tá no tempo dele. Ele tá vendo você também. Vai, vai. Com calma, que final de semana vai dar boa e tal. E acabou que ele chamou ela pra sair final de semana e eles namoraram. Inclusive, eles até dão um beijo numa das cenas do clipe, os dois. Gente. Estregues. Reparem. Temos vários. E aí eu... E aí esse... Daí fala, e se for uma grande pira da minha cabeça, parabéns pra você, sabe? Tipo, eu não manjo de jogo bobo, porque eu já tô caindo na tua, velho. E se você vier com o jogo, vai te catar, entendeu? Então, simplifica. Pega o celular, me liga, me chama pra sair, sabe? E eu escrevi essa música pensando nela. Eu até mandei a música guia pra ela no mesmo dia que eu compus. Eu falei, ó, escuta tua música aí. Pô. E muita gente vai se identificar. Porque isso é bem comum, né? É. Infelizmente, né? Homens. Mulheres também. Vai vendo. A mulherada também dá uns perdidos. Sempre dá. E vamos comemorar, simplifica. Vamos comemorar além do rock. Vamos. Vamos brindar, gente? Brinde. 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 Nossa, juro por Deus que eu olhei e falei... Ué? Quem é? Ué? É que eu olhei de longe e eu vi, assim, a cor da pele, o cabelo... Tá quase, né? O preto, né? Aí eu, tipo... Ué. Nossa, mas daí eu vi um cabelão maravilhoso com volume. Eu falei, não sou eu. Não, tô maravilhosa, gente. Para. A própria. Vai lá, Caiozinho. Tem que mostrar, tem que mostrar, tem que mostrar. Nossa, nossa, nossa gole além do rock, gole oficial. É o segundo estoque, gente. É? É, foi o primeiro. Bora? Vai. Feliz um ano além do rock. Sucesso simplifica. Feliz prédio simplifica. Que, aliás, já passamos dos 70 mil pré-saves. Será que a gente bate os 100k até o dia 30? Batemos, né? Batemos. Quinta-feira sai o podcast. Sim, senhor, senhor. Vem aí. Vem muito aí. Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Simplifica. Pode dar uma palinha, Mia. É o seu momento. Eita. Agora que eu vejo... Quem sabe faz ouvido. Quem sabe? Canta. Mia. Vamos aplaudir. Sabe que eu tenho um vídeo desse, né? Você tem um desse? Eu tenho. Pega o meu celular aí do lado que eu vou mostrar. Preciso mostrar esse vídeo. Preciso mostrar. Ah, peraí. Vamos brindar, né? Vamos brindar. Um brinde a um ano de nós. Yes! Um brinde a você aí de casa. Que acompanha a gente. Que tá com a gente todos os anos aqui. Não, ah, eu fico perdida. São tantas câmeras. Agora é pra cá. É na minha câmera 7 ou 12? Socorro. Ah, tá. Muito obrigada a você que acompanha a gente nesse um ano de Além do Rock. E espero que só o começo. Só estamos aquecendo os motores. Eu vou mostrar esse vídeo agora. 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 Vem aí. Temos aqui no Além do Rock. Um quadro. Opa! Essa foi genial, mano. Essa daqui. Puta merda. Essa foi muito boa, velho. Foi muito espontânea. Meu Deus. Puta que pariu. Eu boto pra não cortar. Com certeza. Não tem muita sensação. Foi muito bom isso, mano. Essa é a sensação que os convidados têm. Quando estão... É, sim, são. Eu já tava aí. Ah, gostei. Gostei. Amei. Você viu? Ah, acho que ela deu uma impactada, né, gente? Aham. Droga. Devia ter pensado melhor antes. Não, se eu soubesse. Ah, acho que você não... Não, você não imaginaria que eu ia fazer isso com você. Mas, sim, teremos cápsula do tempo. Aham. Vocês vão me mandar o vídeo em 2034? É verdade. Ah, é verdade. É verdade, né? Ah, é que quando... Como eu não tô falando, eu me pergunto. É, temos muita história, né, Mia? Cara. Dez anos atrás. Toda vez que eu penso, que eu faço essa pergunta no Além do Rock, me vem em 2014, na minha cabeça. Se eu te falar que 2014 foi onde tudo começou a desandar na minha vida de uma forma absoluta, você acredita? Ai, eu acredito. Foi o ano do começo do fim de uma era, sabe? Se eu pudesse me encontrar comigo de 2014, eu falaria, se tranca no quarto, não sai por ano inteiro, pelo amor de Deus. Esse ano tá condenado, já era, mano. Aborta. Não vai dar esse ano. Fica quieta. Não interaja com ninguém. Com ninguém. Porque quem você conhecia sem esse poder? 2014 foi um ano... Agora falando sério. Foi um ano onde eu decidi começar teatro, né? Foi um ano que eu decidi morar sozinha. Foi um ano que eu comecei um relacionamento terrível na minha vida. E foi um ano de decisões equivocadas. Então, eu diria, faça uma terapia, de verdade, tipo, presta atenção onde você tá, porque eu vim de um pós-trabalho muito intenso, desde os meus 13 anos que eu tava trabalhando, até os meus 24. E eu tava exaustas da vida, eu tava exaustas de viver, porque eu não tinha nenhum final de semana, eu não tinha dia de semana normal, eu não tinha amigos, porque eu só saía, só trabalhava, só fazia show. Eu não tinha uma galera que eu sentava e conversava, não tinha nada disso, assim, sabe? E muita exposição, então, e muito sofrimento, muito sofrimento, porque muita gente não faz a menor ideia do que foi o meu momento de sucesso, mas meu momento de sucesso foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, pessoais, assim, sabe? Em questões pessoais, em questões psicológicas, foi muito difícil. Eu não consegui curtir o processo, não consegui me divertir, eu não consegui aproveitar. E eu tava no final desse ciclo, em 2014. Em 2014, encerrou-se o ciclo todo de trabalho e veio um novo, onde tinha toda a mancha de cicatriz que eu tinha todos esses anos. Então, tudo que eu fosse fazer ia ser turbulento, porque eu não tava em momento algum de fazer nada. Então, realmente, eu diria, fica sem fazer nada, tira esse ano aí pra prestar atenção em você, fazer um intensivo de terapia, sei lá, ir atrás de ajuda. Mas eu não sabia que eu precisava de ajuda, eu não sabia que eu precisava ter um apoio, eu não sabia, eu achava que tava tudo bem, que era assim, a vida era assim, e vida que segue, vamos seguindo, vamos, 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 vamos. Tava imersa dentro daquilo que tava vivendo. Porque eu já tava tão acostumada com aquela coisa ruim, com aquela energia pesada, que eu pensava, ah, velho, então vamos aí, sabe, vamos só seguindo. Mas se talvez em 2014 eu tivesse tido a chance de saber que eu precisava de um apoio, eu teria talvez não precisado sofrer tanto quanto eu sofri nos próximos anos, nos anos seguintes, sabe? E demorou muito até eu me colocar no eixo de novo, faz, eu considero que faz três anos que eu sou uma pessoa feliz, sabe? Três anos que eu sou uma pessoa boa, do bem, bem, estou bem, estou bem, não estou em sofrimento, durmo bem, não tô com a cabeça anoiada, sabe? Faz três anos que eu sinto que eu estou bem, mas faz 31 anos, fez 31 anos de aniversário o meu estado de estar mal, sabe? Então, enfim, em 2014 foi um ápice, por conta, porque antes eu não via, porque era tão trabalho, né? Aí quando para, poeira senta, que a gente vê o estrago que foi feito. Então era isso, eu falaria pra fazer terapia, pra buscar ajuda, pra entender o que tá acontecendo, e pra respirar e entender o porquê das coisas e absorver aquele sucesso, absorver aquela fama naquele momento, de uma forma positiva, de uma... e não aconteceu. Porque ninguém imagina, né, que é tanta coisa que acontece na cabeça de um artista tão novo também, e eu também nunca transpareci que eu estava mal, sabe? Porque eu sempre gostei de interagir com as pessoas, eu sempre gostei de estar presente nos lugares, de fazer as coisas, de dar risada, de tudo, então passava batido, mas eu realmente, olhando pra trás, eu realmente estava num momento que eu precisava muito de ajuda. Mas eu também não sabia pedir, então não tem muito o que fazer. Tudo vem com o tempo, né? Maturidade, inclusive. Exato. Exatamente. Não tinha nem maturidade pra ler a situação. Exatamente. Isso que eu já fazia terapia também, mais espaçadamente, já fazia um tratamento ali, mas eu precisava, era de um intensivo, alguém que me olhasse e visse o estado que eu estava pra ver, ô, vamos dar uma arrumada. Porque eu sozinha não tinha essa maturidade pra perceber onde eu estava. Entendi. E pra mim é de 2034, o que que você fala? Cara, é verdade. Olha pra sua câmera e conversa com a Mia de 2034. Mia, você tá 10 anos mais velha, e você tá me vendo aqui, nesse momento, que eu garanto pra você que estamos bem aqui. Se estamos bem aqui hoje, não estaremos mal em 2034, porque a partir do momento que a gente sabe o que é o certo, o caminho certo, a gente não volta atrás, nunca volta atrás. E é uma acertada só que basta ali pra gente achar onde a gente tem que estar. Então, eu te digo, aproveite muito esse momento que você tá agora, curta muito esse momento que você tá agora, seja muito feliz, tome as suas decisões com a sua cabeça, sem influência, claro, uma influência inteligente dos outros, né? Com uma ideia inteligente de pessoas mais inteligentes, mais espertas, enfim, com outra visão. Mas não entre em papo torto aí da galera, que sempre aconteceu, não é nenhuma novidade, né? E tá tudo bem aqui, eu tô correndo atrás pra que você aí agora, em 2034, esteja bem sossegada, tranquila, com planos de montar a própria gravadora, de fazer a coisa acontecer, porque tudo já tá acontecendo. Eu não vou falar assim, parabéns pelo Grammy, parabéns pelas coisas, porque isso aí já vai ser daqui a pouco, entendeu? Vem aí. Mas é porque eu tenho certeza que a gente vai estar na mesma energia em 2034, do jeito que eu tô aqui, você vai estar aí, com o mesmo sangue no olho, com a mesma coisa. Então, assim, o que vier é consequência disso, porque a gente já é isso aí, entendeu? Então, vamos em frente, e eu tô aqui por você, e eu sei que você vai estar aí por mim depois, e é isso que importa. E eu sei que eu não fico mais mal, entendeu? Perto do que eu já passei. Então, eu não tenho medo do que vem, porque a minha escola de bad vibes, eu já fiz doutorado, pós-doutorado, já tô escolada nisso. Então, qualquer coisa que me apareça, que seja muito doloroso, que seja muito ruim, psicologicamente falando, eu já tenho um imã contrário pra expelir isso. Então, eu confio muito na minha do futuro, que ela também esteja continuando com o processo. Que lindo! Que maravilhosa! É isso, gente! Ai, meu Deus do céu, que tímida! Eu fiquei pensando, não posso falar nada que ninguém já falou. Não, porque nem a pessoa, não muda nada no passado, porque senão vai estragar o futuro. Muda tudo essas coisas aí, essas bichalhadas. E você, faz favor, se desce pra voltar e mudar, eu mudaria com certeza. Com certeza, a vida traz pra gente uma maturidade que é só vivendo e errando, geralmente, né? Então, não tem como... Ai, só com as coisas boas você aprende. Eu acho que muito pelo contrário, né? Eu acho que com tudo que dá errado, a gente tem um... Até um empurrãozinho pra fazer diferente. Com certeza, eu sou muito a favor do erro, eu sou muito a favor do equívoco, porque ele, sim, traz uma resposta que você pode se agarrar e saber o caminho certo, sabe? Ele te dá... A maior forma de você ter um caminho certo é errando, porque aí você sabe exatamente que aquilo não serve. Então, é muito honesta a parte do erro, assim como a parte do acerto. Acertar de cara também é muito gostoso. Mas, é uma questão de acaso. Então, é isso. É isso. Muito obrigada, minha! Obrigada a você! Galera, me sigam nas redes sociais. Faz o pre-save da minha música. Tá chegando? Quer dizer, já chegou, né? Chegou? Já tá chegando? Já chegou. É semana que vem? Ai, tá chegando! Dia 30, pessoal. Não esqueçam. Simplifica. Ah, então tá. Então, dia 30, às 9 da noite. Dia 31 tem o clipe. Estamos todos muito animados. Estamos muito. Estamos muito ansiosos. Muito ansiosos. E é isso. Obrigada, minha. Obrigada pela entrevista. Eu amei. Eu amei. Amei, amei, amei. Perfeita, maravilhosa. Minha assessoria de imprensa, gente. Estão muito bem servidas com essa equipe maravilhosa. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. A plateia é maravilhosa. Muito obrigada pelo apoio, sempre. Vocês são fodas. Obrigada, galera lá do fundão. Obrigada. Nós. Mia, encerra. Que é você que sabe encerrar da melhor forma possível. Ih, tô aqui, ó. Eu não tenho a mão. Essa mão daqui, ela fica aqui. Eu faço assim do outro lado. Agora eu tô me batendo. Agora tá espelhado. Minha professora de dão só fala. Tem que fazer tudo espelhando. É, vai do outro lado. É. É isso. Mais um episódio de Além do Rock. Nossa, eu tô perdidaça, velho. Olhando pra essa câmera. Parece que eu não sei entrevistar. Eu só sei responder. Mas eu te agradeço. Você que ouviu e viu esse episódio até o final. Deixa seu like, seu comentário. Compartilha com seus amigos. Faz o pré-save de Simplifica. Espero que tá lindão o trabalho. Foi feito de todo o coração. Espero que você curta. Se você não curtir, mande pros seus amigos pra falar sobre o que você não curtiu. O que você não gostou. Manda pra todo mundo. Não tem problema nenhum. Entendeu? É nóis. Um beijo. Obrigada, Elô Ribas. Obrigada. Que era pra ser minha convidada e foi minha apresentadora. Porque é muito chique. É nóis. Valeu. Até quinta que vem. Mais um Além do Rock. E aí